Neste domingo, 30, nós finalmente poderemos assistir o que clipe de sua cara, It que é fruto de uma parceria entre Anitta, Pabllo Vittar e Major Lazer. Nem é preciso dizer que os fãs estão bastante ansiosos, né? Afinal, isso só mostra que os artistas brasileiros estão ficando cada vez mais poderosos no mercado internacional. Bom, depois de bastante enrolação, divulgação de fotos maravilhosas e muitos comentários sobre o quanto a gravação desse clipe foi cansativa, o Pura Bereaki resolveu listar algumas coisas que todos estão a fim de ver no clipe de sua cara. Será que vocês concordam com a gente? Antes de mais nada, queremos uma coreografia. Quem acompanha as cantoras, principalmente a Anitta, sabe que a carioca é campeã em fazer passos que ficam na nossa memória para sempre, vidbang e paradinha. Ou seja, queremos algo nesse vid.